Bem-vindos pessoal, meu nome é Roberto Freitas, um apaixonado há décadas pela astronomia, melhor dizendo desde criança, e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o telescópio Greica Mach 125, é um Matsutov Kaseguri. Vamos começar a abrir a caixa, disponibilizar o pipé que já vem praticamente montado. Vem com a bandeja de acessórios, aqui eu vou já abri-lo para vocês verem a praticidade do telescópio, e a bandeja, ela tem três parafusos de fixação em cima da base do tripé, o que vai fazer que ele fique completamente estável e seguro. Bom, estamos apertando o último parafuso da fixação da bandeja no tripé. Ele está estável, está tudo certinho, vamos, para a gente ganhar mais espaço, colocar essa caixa do tripé aqui do lado, e em seguida, pegar a caixa do contrapeso, que nós vamos utilizar daqui a pouquinho, e também a caixa de acessórios. Agora vamos pegar a caixa da montagem, que é uma montagem equatorial, que tem a possibilidade de nós fazermos as regulagens necessárias para uma boa observação. E já aproveitei para tirar os manetes, que são aqueles que vão fazer as regulagens enquanto nós observamos. A montagem, ela vem nesta posição que vocês estão vendo aqui, então eu tenho que soltar esse eixo da declinação e girá-lo 180 graus. Como nós estamos em São Paulo, em cada local, ele tem uma latitude para que a gente possa fazer uma observação com muita tranquilidade. Em São Paulo, a latitude é de 23,3 graus. E é exatamente nessa escala que nós vamos colocá-la. Vou soltar aqui, colocar em 23,3. Já está colocada. E vamos fazer a fixação, através deste parafuso, que fica atrás da base da montagem. Já foi, já está seguro. Isso significa que agora, nessa escala de 23,3, não tem o perigo dela se mover e pelo peso do telescópio dela baixar. Essa saliência vai ser encaixada, agora aqui em cima, ela vai ser encaixada numa cavidade que tem nessa base, em cima do tripé. Coloco a montagem e aperto o parafuso para que ela fique segura. Na caixa de acessórios, nós vamos ter um eixo que vai segurar o contrapeso, uma chave Phillips e uma chave de fenda, por incrível que pareça, este triângulo é uma chave de fenda também, com uma pequena chave de fenda. Ótimo! Ótimo! O... Essa peça é extremamente importante. É um espelho diagonal em que vê a imagem do jeito que os olhos veem. Se tiver escrito César vai estar, ele não vai ver César ao contrário, ele vai ler da maneira que os olhos veem. Essa outra peça é o buscador. Uma vez colocado e regulado com o telescópio, para onde você apontar o buscador, que tem uma cruz, como uma mira de tiro, bem centralizado, o que você vê no buscador, você vai ver na ocular utilizada pelo telescópio. E aqui você tem as duas oculares. Essa maior, de 17 milímetros, ok? E a menor, de 10 milímetros. São Ploce, uma das melhores oculares que existem no mercado, e um filtro lunar, para que você faça observação da lua cheia, sem te corromper os olhos, sem ficar aquela claridade em que te prejudica. E esse filtro, ele é parafusado aqui, na parte traseira da ocular, quando for necessário. Perfeito? Finalmente, vamos pegar a caixa do contrapeso. Deixa eu ganhar um pouquinho de espaço aqui, para que a gente possa trabalhar o contrapeso. Sempre é bom virá-la, assim, dessa forma, para que ela saia por inteiro. Então, aqui está o contrapeso, a haste do contrapeso, e a caixa, sempre ganhando espaço, vamos colocá-la aqui do lado. Ao introduzir, na cavidade, a haste do contrapeso, nós vamos deixá-la mais ou menos nessa posição. Depois, nós fazemos a regulagem de balanceamento, que a função do contrapeso, é exatamente, ele compensar o peso do telescópio, e que as catracas não fiquem, de forma alguma, descompensadas, né? Mais peso para um lado, para o outro. Manetes colocados, chegou a hora de colocarmos o contrapeso. O contrapeso tem a função de balancear o peso do telescópio, quer dizer, o mesmo peso que fica do contrapeso, em cima fica o peso do telescópio, e aí não faz com que sobrecarregue as catracas internas, exatamente das regulagens. Então, vamos colocar esse contrapeso aqui, vamos rosqueando, até ele fazer a fixação, e a posição é aquela que eu falei para vocês. Ela tem que ficar exatamente nesta posição, depois nós fazemos a regulagem fina. Muito bem. Agora só falta fazer a regulagem fina. Vou passar para mostrar para vocês o telescópio, que é uma maravilha, e em seguida vamos fixá-lo aqui. Muito bem. Deixar dentro o manual exatamente como as outras informações, e já vamos fazer a devida colocação do telescópio. Importante, ao abrir a caixa do telescópio, você vai incliná-la, virá-la, de cabeça para baixo, e tirá-la por cima. Porque, uma vez que você tire a caixa por cima, você não promove nenhum tipo de risco ao telescópio. Em seguida, tira a primeira proteção de isopor, e em seguida a segunda proteção, não é? Isso é feito para que o telescópio não tenha nenhum atrito. Agora, antes de montar o telescópio, eu tenho uma informação que é extremamente importante para vocês. Atrás do telescópio, tem um botão, que ele vai para a direita e para a esquerda. Gente, esse botão é exatamente para você dar o foco. O foco é feito até ele ficar líquido, girando para frente ou para trás, dependendo da distância que você está do alvo escolhido. E já vamos aproveitar para fazer a montagem desse telescópio. O telescópio, e ele fica já na posição de observação. Você tem uma faixa que vai ser colocada aqui, bem na base do telescópio, e tem dois parafusos laterais. O primeiro barfuso é o que vai fixar o telescópio na posição que você escolher. No balanceamento, a gente vai ver a posição que ele vai ficar. E o segundo é para fixar e ele não correr o risco de deslizar sobre o guia e ter algum problema. Então, agora o telescópio está completamente montado. O que nós vamos fazer com ele completamente montado? Vamos tirar a tampa protetora dos espelhos objetivos, né? E vamos tirar também a tampa protetora da ocular. Colocamos ela perto dos outros acessórios. Muito bem. Aproveitamos para colocar o buscador, que é ele que vai localizar o ácido. E quando você olhar pela ocular, o que você está vendo no buscador, depois dele completamente alinhado, conforme nós vamos fazer, você vai ver na ocular. Levem estar lembrados dessa peça. É aquela que coloca a imagem do jeito que os olhos veem. Ela vai ser colocada no tubo de foco, que é esse aqui. E em seguida, lembre-se, sempre começar com a ocular de maior distância focal, ou seja, a ocular de 17 milímetros. Antes da gente simular essa observação e regular o buscador com o telescópio, eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Aqui, você vai ver que tem algumas informações. Você vai ver aqui, 1900. 1900 significa que é o percurso da luz dentro do jogo de espelhos que esse telescópio tem. Uma outra informação que tem aqui é a razão focal muito utilizada em máquinas fotográficas. E o diâmetro da objetiva dos espelhos, que é de 127 milímetros. Aí você fala, e a razão focal? O que é? É a divisão entre a distância focal com o diâmetro dos espelhos, que é de 127 milímetros. Muito bom. Isso feito, vamos fazer a regulagem do buscador. Para fazer essa parte tão importante que é a regulagem do buscador com o telescópio, precisamos fazer o balanceamento dele, para que as catracas não sejam, vamos dizer, exacerbadas. Para que elas não sejam muito utilizadas, muito forçadas. Então, o peso do telescópio tem que estar compatível com o peso do contrapeso. Veja, veja que não está. Eu vou baixar um pouco esse contrapeso, para que, para onde eu colocar o telescópio, ele pare. Certo? Então, ele já está, o telescópio, super balanceado com o contrapeso. Mas tem outro balanceamento, que é este daqui. Aqui, onde eu ponho, ele passa. Se ele ficar um pouco para frente, ele vai descer aqui. Se ficar um pouco para trás, ele desce na parte traseira. Então, a gente tem que fazer o balanceamento correto, não é? Puxando ele um pouco para frente. E aqui, para onde você colocar, ele vai parar. É simples. Agora sim, nós estamos aptos a fazer, definitivamente, a regulagem do buscador com o telescópio. O primeiro passo para a regulagem do buscador com o telescópio, é nós entendermos por que ele vai acontecer. Com ele regulado, para onde eu apontar o buscador e olhar na ocular, nós vamos ver a imagem escolhida pelo buscador. Então, essa é a função principal dele. E nós vamos ter que escolher um alvo importante, que a primeira aferição seja feita de dia. Então, eu pego qualquer alvo, qualquer objeto que esteja, vamos dizer, fácil de a gente localizar. Eu localizei um farol. Ele está fixo e está no meio do alvo. Vamos fazer essa localização primeiro pela ocular. Fiz, vou apertar os parafusos, borboletas, para ele não se mexer. Ele continua lá exatamente na posição desejada. E se por acaso sair um pouquinho, você pode fazer as correções centralizando, movimentando os dois manetes. Pode ser até simultâneos, se for necessário. Uma vez centralizado na ocular, através desses três parafusos, ora, um, dois, três, você vai colocar o objeto que está centralizado na ocular, vai centralizar o buscador, afrouxando e apertando os parafusos e, veja, o que eu escolhi, já está no buscador. Daqui para frente, para onde eu apontar o buscador, vai aparecendo algo lá. Simples assim. Muito fácil. Isso para uma observação terrestre. Uma observação celeste, nós vamos explicar com mais tranquilidade, por quê? Nós vamos falar do aumento. Já estão me perguntando, como eu sei que aumento eu estou usando? Muito simples. Lembre que aqui na frente tem 1900, que é a distância focal. Se eu dividir a distância focal do telescópio pela distância focal da ocular, que é de 17 milímetros, eu vou achar um aumento de 112 vezes. Perfeito? Então, ele vai ter um campo de visão maior e eu vou ter uma nitidez muito, muito, muito boa. Se eu estiver utilizando a ocular de 10 milímetros, ele vai aumentar mais. Fecha um pouco do campo de visão, mas aumenta o objeto que eu estou tentando observar. Porque 1900, corta um zerinho do lado, 10, corta um zerinho do outro, ele aumenta 190 vezes. É muito aumento. Sem esquecer que temos sempre que começar com a ocular de maior distância focal, que é a de 17 milímetros. Se nós formos fazer a observação celeste, a primeira coisa que vamos fazer é o auxílio de um celular, que geralmente tem uma bússola interna. Então, aqui eu acho a bússola e vejo onde é o norte. Ora, se o norte está nesta posição, nós vamos apontar para o sul, que dá na posição inversa. Então, vamos ver aqui. O sul está aqui. Nós pegamos esse eixo aqui e colocamos... Veja bem, não é o telescópio. O telescópio pode estar em qualquer posição. É esse eixo aqui. Colocamos para o sul e 20 graus à direita. Aí sim, não se mexe mais nesse eixo. Qualquer coisa que tenhamos que fazer, vamos fazer no eixo da declinação e no eixo horário. Muito bem. Vamos, digamos, que a Lua esteja exatamente nesta posição a sudeste. Nós vamos procurar através do buscador a Lua, colocar no centro da cruzinha do buscador, apertamos os dois parafusos do gesso na... Tanto no eixo horário como no eixo da declinação e olhamos aqui no ocular. Ele está no meio, mas não está bem centralizado. Então, usando os manetes, a gente faz a centralização e vamos trabalhar. se o astro estiver em outra posição, exatamente a mesma coisa. Vamos procurar pelo buscador, uma vez achado centralizado no meio da cruz, vamos olhar na ocular, ele está lá e agora até que está muito bem centralizado. Bom, após todas essas fases já vistas, o que é que não resta agora? Observar. Usufruir do nosso Matsutov Mach-125. Já vimos tudo. Regulagem do buscador com o telescópio, regulagem para uma observação celeste, deixando sempre o eixo, este eixo para o sul, 20 graus à direita, e mexendo só no azimute que é para o lado e para o outro e também na altitude. Só resta então desejarmos uma excelente observação, lembrando que sempre estaremos a postos para ajudá-los no que for necessário. Tenham uma boa noite, uma boa observação. A greica agradece a todos. a todos.